Os oceanos são um dos grandes mistérios do nosso planeta. Apenas 5% deles foram explorados e vários mistérios foram descobertos. Existe uma imensa cadeia de criaturas únicas vivendo nas águas salgadas. Acontecem diversos mistérios que sempre intrigaram a humanidade e um deles é o encalhe de baleias. Todos os anos milhares de baleias, golfinhos e outros animais marinhos surgem nas praias de todo o mundo. Esse fenômeno ocorre tanto entre indivíduos saudáveis quanto entre animais feridos ou mortos que são levados para a costa pelos ventos predominantes. Também pode ocorrer um encalhe em massa, onde um grande número de animais encalham de uma única vez ou várias vezes durante um pequeno período. Por que as baleias encalham? Para qualquer encalhe, a causa pode ser atribuída a vários fatores. Entre eles, podemos citar alguns. As variações das marés tornam algumas regiões armadilhas para mamíferos marinhos. Essas regiões são muito rasas para as baleias navegarem, porque a capacidade de ecolocalização é projetada para águas profundas. Além disso, durante o ciclo da maré, a água pode recuar vários quilômetros em apenas alguns minutos, o que significa que alguns animais marinhos podem ficar presos. Isso também pode ocorrer por causas naturais. Uma baleia encalhada pode estar doente ou ferida, senão perdida, incapaz de se alimentar ou de outra forma comprometida. Por exemplo, passando por um trabalho de parto difícil ou simplesmente velha. E aí Amém.